E aí pessoal, tudo em Sigma? A dica de hoje é preciosa, é como dar play em vinhetas com o canal Alpha. É muito fácil, eu vou mostrar como fazer dando play através do HyperDeck, mas isso vale para qualquer canal, para qualquer câmera. Basta que a sua vinheta esteja com o canal Alpha, com o fundo preto, tá bom? Olha só como é simples, eu vou mostrar aqui, eu tenho uma vinheta no HyperDeck, então eu vou entrar aqui no meu canal Upstream. O meu HyperDeck, ele está dando a entrada no meu Atem através da câmera 8, saída do HyperDeck, câmera 8. Aqui eu deixo em black o key source, eu deixo em black e vou habilitar aqui, pré-multiplied key, habilito isso aqui, tá bom? E simplesmente eu vou dar play, eu vou dar play no HyperDeck, olha só. Entrei, ah, lembrando que eu entrei em Luma, entrei em Upstream, Upstream key, Luma, fill source, câmera 8, black, pré-multiplied. Então, ó, vou aqui, ó, tem um clip, vamos deixar aqui em loop, vamos deixar em loop e vamos dar play, vamos dar play nessa vinheta. Só que aqui eu vou habilitar, ó, vou mandar o key 1 para o ar, ó, on air, play. Olha aí, já saiu, ó, a vinhetinha, vamos voltar para a câmera 5, ó, ó, que bonitinho. Já, só isso, gente, só isso. Isso é importante, você... Fomos, fomos interrompidos, aconteceu, eu vou mostrar para vocês o que que aconteceu. Alguém soltou o cigão e o cigão invadiu aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, dá uma olhada. Vem cá, cigão, vem cá, senta aqui, senta, 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 senta aí, rapaz, senta aí, senta. Ó como o cigão é obediente.